No início da semana, um vídeo viralizou nas redes sociais, o vídeo de uma panela de pressão que estourou. Tudo foi gravado porque foi feito tudo ali pelo celular de uma jovem, né, que filmava o momento do acidente. O incidente acendeu aí um alerta em quem já morre de medo de usar a panela de pressão. Hoje a gente recebe o professor de física, o Enio Isaac, que vai explicar pra gente direitinho o funcionamento da panela de pressão e por que casos de explosão podem acontecer. Olha aí, vamos dar uma olhadinha no vídeo. E com ela, a depressão é esse seu orgulho. Zé Bari, tem que ter consciência. Olha, tem muito consciência. Encontra a vida, tem muito consciência. Volta a cabeça essa mente. Nossa, aqui tem conserto, né, hein? Ah, tem. Vitória, cala a boca, para de falar que tem conserto e que não tem, só limpa. Vitória, não pode arrastar porque a banheira de... a explodir a botija de gás agora. Mais uma, chega... Segunda Guerra Mundial. Eu? Panela de pressão, mas... Sai daí, Vitória. Sai daí, sai daí. Sai daí, merda. Sai daí, merda. Você vai estar gravando, merda. Sai daí, Vitória. Queima o meu pés. Olha o perigo, Wendel. Bom dia. Bom dia. Você viu, viralizou nas redes sociais esse vídeo. Imagina que a menina estava no momento ali filmando e no momento exato que ela estava fazendo a filmagem, a panela de pressão destruiu tudo. Porque, de fato, destruiu tudo. Tem essa possibilidade. Hoje em dia já é bem mais raro acontecer esse tipo de problema, mas ainda acontece. Você viu aí, ó. Aconteceu. E a gente está vendo aí o vídeo, né? Agora explica para a gente, Wendel. Eu não vou mentir para você. Eu tenho muito medo de usar panela de pressão. Até porque minhas panelas de pressão são bem antigas, né? E aí, assim, para usar panela de pressão, hoje em dia eu uso muito menos do que antigamente. Porque lá em casa tem pouca gente. Então, você faz ali a panela de pressão, principalmente quando você vai fazer muita comida, né? Uma grande quantidade. Muito feijão, uma galinha caipira inteira. Então, eu faço, geralmente, mais comidas quando eu estou na minha casa em Lagoa do Piauí. Mas as panelas de pressão que eu tenho, elas são um pouco antigas. Então, eu ainda não tenho dessas panelas de pressão nova, modernas, que tem aí. E quando eu fui fazer, por exemplo, utilizar uma panela de pressão lá na minha casa em Lagoa do Piauí, eu percebi que isso aqui estava... A borrachinha estava desgastada. A borracha estava desgastada. E aí, gente, eu já tinha colocado o feijão na panela e tal, já estava tudo ok. Mas quando eu vi a borracha assim, eu disse assim, eu não vou usar essa panela de pressão, não. Porque ela pode explodir aqui. Eu fiz certo? Fez. Fiz, né? Não usei. Fiquei com medo. Fiquei com medo. Na verdade, é o seguinte. Bom dia a todos, todos os telespectadores do programa Revista Meio Norte. É um prazer, uma honra estar aqui. Nessa manhã, a panela de pressão tem um benefício muito grande. Visto que ela reduz o tempo de cozimento dos alimentos. Suponha que você vai cozinhar um feijão, uma galinha. Sim. Numa panela convencional. Então, a temperatura de ebulição da água, ela vai girar em torno de 100 graus Celsius, né? A um nível do mar. O que que acontece? Quando a gente aumenta a pressão interna, a temperatura de ebulição, ela vai aumentar. Aumentando assim a temperatura do alimento sendo cozido. Então, como eu aumento a temperatura, as reações químicas serão mais rápidas e o tempo de cozimento vai reduzindo. Gastando menos energia, né? Combustível, gás. Então, esse é o benefício. Porém, nós devemos ter muito cuidado no manuseio. Principalmente vendo alguns pontos de segurança. É incrível que acredito que muitos dos telespectadores não viram ainda o manual. Ela tem o manual. A panela de pressão convencional tem o manual. Ela também é certificada pelo Inmetro. Dois cuidados que você já deve ter no início. E, principalmente, vamos lá. Quando eu vou fechar a panela, eu vou... Antes de fechar, obviamente, eu tenho que olhar aqui a borrachinha, né? Foi o que eu fiz, Matheus. A borrachinha, ela provavelmente não vai causar uma explosão. Ela está andando ruim. Ela vai apenas minimizar a eficiência da panela. O que vai causar a explosão são dois pontos aqui. Que seria esse pezinho, que a gente vai chamar de válvula de escape. Onde, quando a pressão chegar a um nível, ela vai fazer com que esse pezinho vai subir. E vai escapar gás. Vapor, na verdade. Vapor de água. Porque a pressão já estabilizou. Naquele momento, já está cozinhando o alimento, com uma temperatura maior. Suponha que você está cozinhando feijão. E esse pino entrou ali, um caroço de feijão. E ela entupiu. Então, como é que o vapor vai sair? Ele não vai ter como sair por aqui. Aí, por esse motivo, inventaram, né? Essa válvula, que a gente vai chamar de válvula de segurança. Essa aqui, ela tem que estar leve. Quando você for abrir, ela tem que estar leve. Você tem que ver a... Ela não pode estar grudada, presa. E aí, quando a pressão aumentar muito, ela vai sacar. E o vapor vai sair por aqui. Então, você vai até se assustar, mas aqui não vai causar uma explosão. O que acontece nas explosões? Tanto essa válvula está entupida, quanto essa está travada. Então, está aqui, fechada a panela. Você começou a utilizar aí o... Está fazendo... Deixa eu só voltar aqui, ajeitar direitinho. Você tem que ter cuidado quando você vai fechar. Agora, já que eu falei da questão da borracha, é importante dizer que quando a borracha já está bem desgastada, é melhor trocar. Trocar. Normalmente, você tem sempre a valia. Você vai pegar a borracha, vai fechando ela. Se ela estiver ressecada ou desgastada, você troca. É baratinho, né? É baratinho, é. Então, já ajuda muito. Está bem fechada, começou a ferver, só que você não está escutando nenhum barulho. Às vezes, você escuta até um piado, assim, piiii. Outra, aí você já tem que estar alerta, porque é para sair alguma coisa. Não saiu. Se esse camarada estiver fechado, esse aqui também, não tiver como sair, ela vai explodir. Vai explodir. Vai explodir, o estrago é muito grande. Porque a pressão é muito... A gente trabalhar com pressão... Recentemente, vimos o submarino, que há uma profundidade muito grande, aumentou a pressão externa e ele foi implodido. Então, a pressão é muito importante, no caso, também muito perigosa nesse caso. Apesar de não parecer a explosão de uma panela de pressão, pode, sim, causar danos muito sérios, não só aos eletrodomésticos, mas às pessoas também, como a gente viu ali no vídeo, né? É uma força muito, muito, muito grande. A menina disse, inclusive, que queimou o pé. Aí a gente viu ali a casa, como é que ficou, o fogão ficou destruído, o teto, as paredes, enfim, muito perigoso. Você já imagina se tivesse uma criança pequena ali perto, né? O estrago é muito grande. Outros procedimentos que muitas pessoas tomam dentro de casa, que também é muito perigoso, é você não deixar a panela agir de forma natural. Às vezes está ali, está acabando, estou apressado, aí eu pego uma colherzinha e começo a puxar o ar. Não vai, provavelmente não vai causar muito dano, você tem que ter ali um cuidado do manuseio. Mas quando você tenta abrir a panela, ela tem que liberar automaticamente, digamos assim. Quando você tenta abrir, ela ainda tem pressão, é possível que aquele vapor suba, né? E cause um estrago aí, uma queimadura no seu rosto. Então tem que ter muito cuidado do manuseio. Essa mania mesmo, a gente está aqui, a panela de pressão e a gente fica. Toda hora, né? Aí volta de novo. A outra coisa também, faz assim para ver se ainda tem muita água. Tem que ter cuidado com isso. Não tem isso? Você vai aqui, não, deixa eu ver se tem muita água. Aí você vai lá e... Você faz se está alterando a pressão também, Terno. Aí você está alterando, não pode, gente. É o seguinte, colocou ali a panela de pressão? Espera. Espera, tá? Vamos supor. Então, geralmente para a água fazer a pressão é quantos minutos? Depende da quantidade de água. Normalmente se recomenda dois terços da capacidade da panela. Então vamos lá, a gente tem uma panela nesse tamanho aqui. Até onde tem que colocar água nela? Vamos lá, vamos dividir ela em três partes. Eu normalmente coloco três dedos aqui ou dois dedos. Um, dois, três. Aí você vai colocar quatro dedos de água. Ou seja, dois terços da panela com água, alimentos, enfim. Então esse espaço tem que estar vazio, entre aspas, com ar, né? Porque o vapor de água vai subir também, vai aumentar a pressão e vai fazer com que tudo aconteça perfeitamente. Tem um outro problema também que é... Ah, Wendel, e aí? Se eu pegar essa panela, está fervendo. Começou a sair o vaporzinho que eu estou escutando. Faça o seguinte, economize gás e energia. Pode baixar o fogo. Baixa o fogo, né? Porque a temperatura não sobe mais do que aquela temperatura que já está lá. Estabilizou. Entendi. Então você vai economizar, você não vai achar que aumentar a temperatura vai acelerar o processo. Não vai acelerar mais. Começou a sair o vaporzinho aqui, tudo bem. Aí, normalmente a avózinha, a mamãezinha, fala o seguinte, ela pega a panela, que está muito quente, e joga na água. Ah, isso aí também é comum. É um procedimento... Ixi, eu vi a minha mãe fazer muito isso. Esse procedimento é comum. Até tem alguns manuais que eles recomendam você fazer, jogar um pouco de água fria para diminuir a pressão interna, a temperatura. Só que isso também pode ser perigoso. Então, outra coisa, além de ser perigoso, ele vai danificar a estrutura da panela. Não sei se você já percebeu que tem algumas panelas que são alvaladas embaixo. Então, elas não ficam fixas. Por quê? Porque, por tanto jogar água, choque térmico causou esse... Atrito. Exatamente. Agora me diz uma coisa. Então, vou lá. Vamos lá, recapitulando. Às vezes, eu botei a panela de pressão e comecei a perceber que ela não está pegando o vapor. O vapor não está saindo. Aí eu vou lá e mexo. Isso está errado. Está errado. Está errado. Quando eu percebo que isso não está acontecendo, o que eu devo fazer? É você desliga. Abre e fecha de novo. Exatamente. Passou muito tempo. A panela não começou a trabalhar, começou a jogar o vapor para fora. Provavelmente tem alguma coisa errada. Porque é para um determinado tempo você escutar aquele barulhinho do vapor saindo. Se não saiu, aí já pode ser um alerta. Então, desliga, vê se está funcionando. Aí tem um detalhe. Vamos só... Eu vou mostrar aqui, se é possível. Wenda, como é que eu faço a manutenção dessa panela? É possível? Porque normalmente as pessoas não fazem. Elas lavam a panela. Mas aqui, o mais importante é essa válvula de escape. A gente chama de válvula de escape, onde o vapor vai sair. Esse pezinho é o que controla a pressão. Muita gente também utiliza, Carla, uma panela de uma outra... Uma tampa de uma outra panela. Uma tampa de outra panela. Isso aí também acontece. Não é bom. Não é legal também, porque isso pode causar. Então, eu vou tentar abrir aqui. Pode ser que... Vamos ver se dá certo. Eu vou mostrar para vocês. Essa tampinha aqui, ela é para sair fácil. Pronto, vai sair aqui. Essa... Quando eu abro aqui... Gente, isso aqui é simples demais fazer isso em casa, tá? Você tirou. E você precisa ver o outro lado através do buraquinho. Você consegue ver o outro lado? Ah, eu consigo enxergar. Então, isso indica que essa panela está em bom estado de conservação. Ela não está entupida, está tudo ok. Então, você precisa ver o outro lado. O outro lado. Em relação a esse aqui, o Wendel. Se, por exemplo, esse negocinho... Esse negocinho, como é isso aqui, essa borrachinha vermelha. Ela estiver solta? Não, ela tem que estar solta. Ela tem que estar assim, dessa forma. Pronto, ela tem que estar livre. Ela tem que estar livre, tá, gente? Porque com o aumento da pressão... Mas se, tipo assim, ela saiu do lugar e está aberta, não pode, né? Não, não pode. Aí tem que procurar para assistência para colocar outra, né? Exatamente. O fato é que isso aqui, gente, tem que estar livre, não tem que estar grudada demais, não. Você tem que estar sempre observando. Eu vi uma panela recentemente que o rapaz foi... Ele grudou isso aqui, ele fechou, colocou um parafuso aqui e fechou ela. Gente, que loucura. Então, isso foi... Não, isso aqui é um absurdo. Pode trocar essa tampa aqui. Pode trancar, né? Trocar, né? Porque geralmente isso aqui, ó... Às vezes fica entupido mesmo, tá, gente? Algumas panelas mais modernas, Carla, é o seguinte. Ela tem essa válvula de escape, essa válvula de segurança, ainda tem mais duas válvulas nas laterais. Então, assim, minimiza muito o risco de explosão. Até as panelas mais modernas, eu acho chique, gente. Meu sonho é ter aquelas panelas, assim, de cerâmica, lindíssimas, novas. Eu já disse para o Marinho, amor, a gente vai guardar um dinheirinho aí, o que sobrar aí, para a gente comprar umas panelas novas aqui para casa. Porque minha gente, minhas panelas são tudo antigas. Aí eu vejo aquelas panelas lindas. Ah, eu sou doida para ganhar uma panela de pressão. Eu queria ganhar uma panela de pressão. Ó, quem quiser me dar um presente, me dê uma panela de pressão dessas modernas. Porque não é mais nem assim, ó. Ela agora é assim, né? De ladinho, ó. Ela só faz assim. Fecha e trava. Ela tem uma trava e a borracha por baixo. Uma amiga minha tem um. Eu vou lá na casa dela de guia, tem essa panela, é chique. Faz só assim, ó. Exatamente. E eles são de cerâmica também, né? É, mas a gente não tem, a gente vai com o que a gente tem, que são essas aqui, né? E essa funciona muito bem, né? Funciona muito bem. É, eu tenho as minhas, as minhas são antigas, mas funcionam bastante. Mas agora eu vou me atentar a isso, tá, gente? Ó, tira aqui. Vê se você tá conseguindo enxergar o outro ladinho, tá? Que é pra poder você ver que tá desentupida. Aqui, você tem que deixar isso aqui leve. Tá? Esse vermelhinho aqui, ó. Tem que ser leve. Se ele tiver desgastado, leva pra fazer uma manutenção. A borracha, se a borracha ela tiver antiga, ela tiver dura, ela tiver rachadinha, troca por uma borracha nova também, tá? Pra você ter aí a segurança da panela de pressão. Não precisa você ficar mexendo. Depois que passa o tempo da panela de pressão, que termina tudo, aí você vai fazer o quê? Aí você vai, pronto, terminou tudo, você não escuta mais o barulho do ar saindo, você vai lá com calma. Então, o momento certo é quando o barulho do ar não sai mais. Isso, exatamente. Quando você percebe que parou. Parou, parou o barulho, aí você vai abrir, você vai perceber que quando você puxar aqui... Mas antes de abrir, tem que tirar o vapor? Isso, é, se tiver ainda vapor, você pode puxar com a colher, com o garfo, você puxa o vapor, o restante que tiver. É bom observar, né? Exatamente, é importante. Você tenta abrir. Se ela não conseguir abrir, não force, tá? Não force, porque ainda tem pressão aí, quando você abrir, pode sair aquele líquido. Aí o que você tem que fazer? Você fecha de novo e tenta tirar... Tira aqui com alguma... Uma colher... Você vai aqui com a colherzinha e o garfo e aí você tenta até tirar total. Vai de novo, fechou. Você fecha de novo a panela e vai novamente. Nada de jogar água, tirou a panela, jogou, ficou mexendo, tá? Aí depois ela destrava sozinha, fechou, pronto. E você pode servir aí a galinha, faz um pirão, tá certo? E convida a gente também. A gente até preparou uma cartelinha aí, gente, com algumas dicas para que você, diariamente, principalmente você que faz uso da panela de pressão diariamente, tá aí, ó. Nunca se deve encher completamente uma panela de pressão. Nunca cozinhe com a panela sem líquido, tá? Tampe a panela com cuidado, certificando-se que a borracha da tampa esteja bem colocada e nunca abra a panela sem retirar a pressão. Então, são essas dicas que fazem a diferença, né, Wendel? Perfeito. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Eu agradeço, eu agradeço. Obrigado também. Viu? Seja sempre bem-vindo. Eu vou colocar o Instagram do Wendel aí. Ele que é professor de física, uma das matérias que eu tinha mais dificuldade na escola. Meu pai, eita, matéria difícil. Imagina a pessoa ser formada em física. Você é o cara. Obrigado, obrigada. Inteligência total, minha gente. Porque eu vou falar, quando eu era estudante, era a disciplina que eu não gostava, era de física. Eu sempre ficava de recuperação. Você não me conhecia. Eu sempre fui muito boa em português, por isso que eu sou comunicadora, assim, sempre tirava 10. Mas em física, eu sempre ficava em recuperação. Porque eu não conhecia, né? Mas quem é aluno seu, aluna sua... Estão até na audiência nesse exato momento. É, né? Os alunos. Oh, coisa boa. Obrigada, professor. Obrigada.